Alô, simpatia, quase amor! Quando você passa, sorrindo tanta graça Me conquistou Um choque gelado, um amor inesperado Inesperado, amor! E vai o sol, vem a lua E o nosso bloco na rua Vem cá, vem cá, vem cá Vem num gingado sambar Como o balanço do mar Vem cá, vem cá, vem cá E vai o sol, vem a lua E o nosso bloco na rua Vem cá, vem cá, vem cá Vem num gingado sambar Como o balanço do mar Vem cá, vem cá, vem cá E apesar desse céu Do luar e do mar Tudo vai acabar Quem dera No meu Rio de Janeiro Sempre fosse fevereiro Demanente carnaval Vem num sorriso Se lutou, eu também vou Se você for Eu quero vê-la sambar Quando o meu bloco passar Simpatia é quase amor Eu quero vê-la sambar Quando o meu bloco passar Simpatia é quase amor A cidade A cidade é nossa em fevereiro E convida o mundo inteiro Vem sambar Vem sambar Inuminação com alegria E abençoa nossos dias Oh meu Cristo Oh meu Cristo Oh meu Cristo No meu Rio de Janeiro Simpatia é quase amor Quando você passa Do luar e do mar Tudo vai acabar Tudo vai acabar E vai o sol E vai o sol E vai o sol Vem na lua E o nosso bloco na rua Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem no gingado Sambar Como o balanço do mar Vem cá Vem cá Vem cá